Depois de passarem a semana anterior votando relatórios setoriais e discutindo o bloqueio das obras irregulares, está tudo pronto para a votação do Orçamento 2021 nesta semana. Deve ser nesta terça, na Comissão Mista de Orçamento, e quarta, no plenário. O texto final do relator saiu neste domingo. Segundo o senador Márcio Bittar, a proposta orçamentária para 2021 sugere melhora no Produto Interno Bruto, o PIB, com um crescimento de 3,2%, número considerado otimista se comparado ao do ano passado. Com a pandemia, em 2020, a economia brasileira encolheu 4,1%, o pior resultado em 25 anos. A meta fiscal é um déficit de R$ 247 bilhões para o governo central, que inclui Tesouro, Banco Central e Previdência. No ano passado, o déficit foi de R$ 743 bilhões, o maior da história, por causa da crise sanitária. As receitas foram estimadas em R$ 4,324 bilhões. As despesas, R$ 2,576 bilhões. O relator incorporou quase R$ 19,2 bilhões de reais de 7.133 emendas parlamentares à despesa. O teto dos gastos é de R$ 1,486 bilhões. Saúde e educação, as duas áreas com maior orçamento, ficaram com valores acima do determinado pela Constituição. Saúde, com R$ 125 bilhões e educação, com R$ 100 bilhões.